A CIDADE NO BRASIL Questão 39. Julgue os itens seguintes relativos à preservação e à conservação de documentos de arquivos. 39. Os depósitos de arquivos devem prever locais específicos para armazenamento de cada tipo de suporte de acordo com as suas especialidades. Correto, gente. Cada tipo de suporte. Suporte eletrônico. Vai ter que ter uma guarda em equipamentos eletrônicos, papel, peso, tudo. Então, a CIDADE NO BRASIL está correta. 40. As áreas de pesquisa, de trabalho, de um depósito devem receber o mesmo tratamento no que concerne as condições climáticas. Está errado. Documentos digitais necessitam de condições climáticas favoráveis. Papel, outro. Tudo tem uma questão. Cada documento tem que ser arquivado de acordo com as condições climáticas requisitadas para o seu armazenamento. Questão 40. Está incorreta. Próxima prova, AGU, Técnico-Administrativo, CESP 2010. Questão 41. Com relação à redação de correspondências oficiais, julgue os itens subsequentes. Questão 41. Na redação de correspondências oficiais, deve-se levar em conta sua facilidade básica. Dois pontos. Comunicar com impessoalidade e máxima clareza. Corretíssimo. Isso que está no manual de correspondências oficiais da Presidência da República. Está exatamente isso. Na redação de correspondências oficiais, deve-se levar em conta sua finalidade básica. Dois pontos. Comunicar com impessoalidade e máxima clareza. Então, questão 41. Está correta. Questão 42. Segundo o manual de redação da Presidência da República, existe um padrão oficial de linguagem que deve ser usado na redação de correspondências oficiais. Exatamente. Se existe esse manual, esse manual vai trazer o quê? Padrões de linguagens oficiais. Se é oficial, todos têm que utilizar o mesmo padrão de comunicação. Então, questão 42 também está correta. Considerando... Próxima. Considerando os conceitos fundamentais de arquivologia, julgue os itens subsequentes. Questão 43. O arquivo de um órgão é um conjunto de documentos recebidos ou expedidos por esse órgão no exercício de suas atividades? Esse conjunto de documentos pode ser formado por qualquer espécie documental? Correto. Por que está correto, professor? Porque é a cópia do artigo 2º da Lei 8.159. O que diz o artigo 2º? Considera os arquivos. Ele vai conceituar arquivos. Olha só. Vamos acompanhar aqui. Artigo 2º. Eu vou fazer a leitura do artigo e você vai fazer a leitura na onde? Você vai fazer a leitura no texto, no caderno de exercícios, para vocês verem como é que a mente de banca examinadora... Artigo 2º. Consideram-se arquivos, para os fins desta lei, os conjuntos de documentos produzidos e recebidos por órgãos públicos, instituições de caráter público e entidades privadas, em decorrência do exercício e de atividades específicas, bem como por pessoa física, qualquer que seja o suporte de informação ou natureza dos documentos. Está exatamente, está correto o artigo, a questão 43. Fundamento teórico da correção, artigo 2º da Lei 8.059 de 91. Questão 44. Ao se aplicar o princípio de respeito aos fundos... Olha só, o princípio de respeito aos fundos... Qual que é o princípio, gente? Da proviniência. Proveniência. Ao se aplicar o princípio de respeito aos fundos, em um conjunto documental de uma organização pública ou privada, são identificados documentos destinados à guarda permanente ou à eliminação. Está errado. Por que está errado, gente? Olha só. Ao se aplicar... Não tem nada a ver o princípio dos fundos, gente. Com isso, documento destinado à guarda, não. Isso aqui não tem nada a ver. Isso aqui não tem nada a ver. Essa análise que vai... Arquivo de respeito aos fundos não tem nada a ver com isso. É outro conceito. Nós já explicamos o conceito para vocês. Questão 45. O documento arquivístico é confiável quando ele mantém relações com os demais documentos de um órgão, reflete as suas atividades. Um documento arquivístico é confiável quando ele mantém relações com os demais documentos do órgão e refletem as suas funções e atividades. Está errado, gente. Por que está errado? Características do documento são cinco. Nós já explicamos isso, mas vou recordar. Imparcialidade, autenticidade, naturalidade, interrelacionamento e unicidade. De novo. Características do documento arquivístico. Cinco. Imparcialidade, autenticidade, naturalidade, interrelacionamento e unicidade. O que ele diz na questão 45? Olha só. Um documento arquivístico é confiável. Gente, se é confiável é o quê? Na autenticidade. É autenticidade. Quando mantém relações com os demais documentos, quando ele mantém mais relações com o documento, ele é outra característica do documento arquivístico. Qual que é? O interrelacionamento. Está aqui. O documento arquivístico é interrelacionamento. Estaria correto. Então a palavra errada está em confiável. Não é confiável. É o quê? É interrelacionamento. Então a questão 45 está errada. Errada. Questão 46. Com relação à gestão de documentos, julgue os itens a seguir. Gestão de documentos. Olha como o artigo 3º cai na prova. Cai muito na prova o artigo 3º. O que é isso? Vamos ler. Vamos fazer a leitura aqui. Artigo 46. A fase na gestão de documentos que inclui atividade de protocolo, expedição e organização, de organização e de arquivamento de documentos em fase corrente, em termos denominados, fase de utilização de documentos. Sim. Também é chamado de fase ativa. Está em produção o teor documental. Questão 47. O conjunto de procedimentos e operações técnicas referentes à produção, à tramitação, ao uso, à avaliação e ao arquivamento dos documentos em fase corrente intermediária, visando a sua eliminação ou recolhimento para a guarda permanente, é denominado gestão de documentos. Correto. Gestão de documentos. De novo, onde está a gestão de documentos? Artigo 3º. Eu vou fazer a leitura para você do slide. A leitura do artigo 3º você vai acompanhar no seu texto, no seu material didático. Eu estou batendo nessa tecla porque a lei 8.159 vai cair muitas questões no concurso para vocês. E é uma lei curtinha, de 24 artigos. Conjunto de procedimentos e operações técnicas referentes às atividades de produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento de documentos em fase corrente e intermediária, visando a sua eliminação e recolhimento pela guarda permanente. Opa, o professor copiou. Copiou. Viu? Quantas questões. E as questões se repetem, hein? As questões se repetem. Ela muda a forma de se perguntar. Mas o conteúdo é o mesmo. O princípio é o mesmo. Vamos continuar. O conceito de ciclo vital de documentos é uma analogia ao ciclo, a analogia da vida de um organismo biológico que nasce, vive e morre. Aqui são teoria o quê? Aqui chama-se o quê? A teoria das idades, né? Primeira, segunda, terceira. Correntes intermediários e permanentes. Acerca dos arquivos correntes, intermediários e permanentes, julgue os itens a seguir. Quarenta e oito. Quarenta e oito. Os documentos, após cumprir o prazo determinado para sua permanência no arquivo corrente, serão recolhidos ao arquivo especializado? Não necessariamente, gente. Não tem nada a ver com o arquivo especializado. O que ele está dizendo aqui? Arquivo corrente. Terminou a fase de produção do arquivo corrente. Ele tem duas alternativas. Não é isso? Qual a primeira alternativa? Ou ele vai ser transferido por arquivo intermediário, ou ele será... Três alternativas, perdão. Três alternativas. Três alternativas. Primeiro, ele será eliminado na fase corrente, ou ele poderá ser transferido para a fase intermediária, ou ele poderá ser recolhido para a guarda permanente. Então, não tem nada a ver de arquivo especializado. Para melhor subsidiar a questão quarenta e oito, vinte o slide trinta e quatro, que tem aquelas quatro situações do início dessa aula. Início dessa aula. Talcá? Ok? Vamos lá. Questão quarenta e nove. Uma das principais funções do arquivo intermediário é armazenar temporariamente os documentos que não são mais movimentados? Difícil questão, hein? O gabarito consta como correto. Se consta como correto, a banca examinadora considerou ele como semi-ativos. Então, quarenta e nove. A questão está correta, segundo o gabarito. Mas eu não estou confortável com a resposta. A redação deixa várias interpretações diferentes. Questão cinquenta. O arquivo corrente é formado por documentos que estão em trâmite. Ok. Mas que não são consultados frequentemente por aguardarem sua destinação final. Errada. Onde que está o erro da questão cinquenta? Está na palavra corrente. Se troca-se corrente para o intermediário, a questão cinquenta torna-se verdadeira. Então, a questão cinquenta está errada, porque não são arquivos correntes, mas sim arquivos intermediários. Continuando. A respeito das tipologias documentais e dos suportes físicos, julgue os itens que se seguem. Cinquenta e um. Os documentos de arquivo devem ser guardados na posição vertical, em estantes, em ambientes e bem ventilados. Lógico, claro. São normas de arquivamento. A questão está correta. Questão cinquenta e dois. Mapas, perfis, desenhos técnicos e plantas fazem parte do gênero documental cartográfico. O gênero cartográfico, não é isso? Cartografia, mapa, perfis, correto. Questão cinquenta e dois. Está correto. Caiu de gênero, não é? São sete gêneros. Tem que saber disso. Questão cinquenta e três. Ofício, memorando, aviso. São exemplos de tipologias documentais? Gente, está errado. São o que? Espécies. Ele trocou. A pânica trocou o significado. Questão cinquenta e três está incorreta. Questão cinquenta e quatro. O microfilme, em substituição, é aquele que serve para a preservação das informações contidas em documentos que são eliminados, tendo em vista a racionalização e aproveitamento do espaço, exatamente por isso que se usa o microfilme. Última questão. Questão cinquenta e cinco. Vocês já estão cansados, hein? Pois é, aula longa, mas bastante produtiva. Repita essa aula várias vezes, porque as provas de concurso público não vão dirigir muito dessas questões. Várias dessas questões de não se repetir. Pode ter certeza. Não igualzinhas. Vamos mudar alguma coisinha para... Não dá muito na cara, não é isso? Vamos lá, cinquenta e cinco. O documento digitalizado tem o mesmo valor legal do documento em suporte, papel, podendo até ser apresentado em juízo. Hum, gente, documento digitalizado. Marquem essa palavrinha digitalizada. Questão está errada. Por que que está errada, profe? Porque não é documento digitalizado. Para o documento ter valor legal em juízo, tem que ser microfilmado. Oh, é microfilmado. A validade legal da microfilmagem. A microfilmagem é um processo reprográfico, autorizado pela lei 5.433,68, e regulado pelo decreto 1799,196. Confere o microfilm e o valor legal do documento original. Professor, foi pegadinha? Foi. Digitalizado, errado. A microfilmagem, correta. Pronto. Questão 55, errada. Eu não consegui enxergar, mas agora você enxergou. O erro. Meus queridos alunos, então essa foi mais uma super aula de resolução de exercícios para vocês. Fiquem com Deus. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.